O caso aconteceu no setor Maracanã, noite e madrugada já de domingo. Um homem de 23 anos estaria com amigos na frente da sua residência bebendo quando um homem ainda não identificado, o autor usando uma camiseta na cabeça, cobrindo o rosto, chegou armado pelo fundo do lote, não falou nada e atirou na vítima. Um homem de 23 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local, pau na máquina. Um homem de 23 anos foi morto a tiros na noite deste domingo na rua Voltaire, no setor universitário em Araguaína. A vítima foi identificada como o rival do Luiz Castro dos Santos. O local foi devidamente isolado e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada, compareceu no local e constatou o óbito da vítima. A polícia técnico-científica também foi à residência, realizou seus trabalhos e constatou que a vítima teria sido atingida por três disparos de arma de fogo na região da face, no lado esquerdo. No momento do crime, uma testemunha relatou à polícia que o suspeito apareceu no local com uma camisa amarrada no rosto, vindo dos fundos do lote, efetuou disparos de arma de fogo na vítima e saiu do local tomando rumo ignorado. A polícia militar recebeu a informação via 190 que um homem aqui no setor universitário tinha sido alvejado com disparos de arma de fogo. Chegando ao local, a viatura veio até o local e quando chegou aqui foi informado por terceiros que a vítima estava sentada aqui no fundo da sua casa, juntamente com outras pessoas bebendo, e que chegou uma pessoa desconhecida no fundo do quintal, com uma camisa amarrada na cabeça, tampando o rosto, e que fez dois disparos contra ele e tomou rumo ignorado. O SAMU foi informado, veio até o local e infelizmente constatou o óbito da pessoa. A perícia foi informada, o local isolado, a perícia informada, o IML informado, como também o delegado da DHPP também foi informado também, para vir até o local para serem feitos todos os procedimentos cabíveis. Durante o registro da ocorrência, foi encontrada na casa da vítima uma arma de fogo tipo espingarda. Aos policiais, a esposa da vítima informou que a arma pertence a um primo da vítima. Ela informou ainda que Rivaldo era usuário de drogas e, quando era menor, teve passagem pela polícia por ato infracional análogo a roubo. Diante dos fatos, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Araguaína para os procedimentos cabíveis. A guarnição realizou diligências nas mediações com o objetivo de localizar o suspeito, mas não logrou êxito. As investigações sobre o caso seguirão a cargo da Polícia Civil de Araguaína, com o intuito de localizar e prender o autor deste homicídio. 11 horas e 44 minutos. O caso agora segue com a DHPP, Delegacia de Proteção à Pessoa. O delegado esteve no local, a perícia foi realizada. E o que chama a atenção é que a vítima, o homem de 23 anos, estava em casa, estava bebendo quando o autor chegou com a camisa amarrada no rosto e atirou na sua cabeça. E agora segue as investigações para entender, identificar e indiciar o autor que tirou a vida deste homem lá no setor universitário, madrugada de domingo, desespero da família, da mãe, da esposa lá no local, porque até neste momento eles não entendiam o que teria acontecido. Uma vez que, segundo os familiares, o rapaz é um rapaz de bem, mas é claro que segue aí as investigações com a Polícia Civil. O delegado Adriano Torres e o delegado Breno Eduardo são os delegados responsáveis pela DHPP aqui em Araguaína. com certeza vai fazer um belíssimo trabalho e vai identificar com a sua investigação, com as investigações bem aprofundadas para levar a autoria à cadeia.